Cristo Izon Irmãos e irmãs, eu sou Cristo Izon, e venho, por minha presença, aportar-lhes o fogo, o fogo de minha presença, que eu os convido, agora e já, a acolher. Acolhimento Silêncio Recebam, por meu fogo, o fogo do amor que queima em mim, que queima em vocês, em seu coração. Amor que queima para vocês e convida-os, por meu beijo, a reencontrar toda a sua liberdade, sua eternidade. Silêncio Eu sou aquele que é. Ouça minha voz, escute meu apelo. Porque eu estou aí. Eu sou o que você é. Venha, tome minha mão e confie-me as chaves de seu templo, para que você se junte à morada, morada suprema de paz, de amor que você é, na eternidade, desde sempre. Os milquisebeques, juntam-se a mim para convidá-los a essa festa, a esses reencontros que acontecem, antes de tudo, em seu coração. Silêncio Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o Izon. Cantem, cantem, filhos do um, porque é o retorno do amor, é o retorno à sua eternidade. A sua morada. É tempo para a festa, é tempo para os cantos e para as danças. Sim, dance a vida, em mim, em meu coração, porque eu sou o que você é. Assim, eu posso cantar o que ele é. Meu canto de amor eleva-se em seu coração, precedendo-a pelo final de Maria, sua mãe, minha mãe. Nós somos um, nós somos amor e felicidade. Que o fogo revele-se, tanto em você como nesta terra que se prepara para viver seu renascimento. Sim, é o tempo do parto, é o tempo da renovação, e eu os convido a deixar esse mundo da falsificação, esse mundo das ilusões. Então, sejam firmes no fervor do coração, sejam centrados no coração do coração, em minha presença, na verdade de Cristo que vocês são. Eu sou o Iso, eu sou o Cristo, eu estou em vocês, como você está em mim. Prepare-se para minha vinda, prepare-se para o fogo, fogo de artifício de minha presença, fogo de artifício de alegria em seu coração, como em seu mundo. Os véus rasgam-se por minha presença, o fogo vem queimar tudo que não é de minha natureza, tudo que não pertence ao meu pai, a minha mãe, tudo que é da ordem do sonho ou mesmo do pesadelo. Sim, o pesadelo termina assim que você me acolhe, você, meu irmão, você, meu filho, você, minha irmã, você, minha filha. Assim, esposo e esposa, eu venho em você. Abra-se a minha presença, abra-se ao amor, porque é o que você é. Não pode haver lugar para outra coisa que não o amor, que não minha presença que é, também, sua presença. É o tempo da revelação, é o tempo do tocar dos tambores que vão, muito em breve, elevar-se em seus corações, como em sua terra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A falsificação termina assim que seu olhar tenha mudado, assim que você tenha, completamente, revertido. Cabe a você escolher. Acolher o amor, a verdade, a eternidade e o fogo que é graça ou acolher suas feridas e seus medos para mantê-los. Não pode haver lugar para outra coisa que não o que você é. Você sabe disso, e eu o repito. Tudo que você pode nomear bloqueios, defesas, resistência são apenas um reflexo que não tem existência alguma. Você é completamente outra coisa. Aceite isso. Ison vem revelar sua natureza profunda. Ison vem convidá-los à dança, à vida e ao amor. Filho, filhos e filha da terra, elevem-se e levantem-se. Sim, levante-se e ande, ande em meus passos, porque eu sou seus passos. Ande ao som do tambor, porque é o ritmo de seu coração e ele vem, ele soa a hora. A graça imaculada está à sua porta. A graça é o que você é. Receba e veja isso. Silêncio. Eu venho estabelecer-me em você, eu venho restituí-lo à vida. Silêncio. Eu sou Ison, e eu sou o que você é. Então, juntos, cantemos o amor que se revela. Juntos, sejamos a felicidade, a vida e o amor. É o tempo da reversão final. É o tempo para o rasgar dos véus do ego. Que a luz, o caminho, a vida e a verdade sejam. Os meu queserdeques unem-se a mim, de uma única voz, para acompanhá-los e convidá-los a uma comunhão de amor. Então, juntos, alguns instantes, comuguemos nesse mesmo coração de fogo. Silêncio. Comunhão. Que a chama do amor queime em seu coração, para sempre, instalando em você, novamente, esse fogo, fogo que dissolve tudo o que deve desaparecer. Fogo que deve aparecer para além de toda falsificação do olhar e do ego. Cristo saúda-os. Ison convida-os para sua dança e para acolhê-lo. Sejam total abertura e abandono. Euxalem, Euxalem, Nebliskan, Kristen, Kristen e Eleison, Avelantir, Nebuniatal, Kristen. Eu os amo e saúdo-os, nesse coração, nesse fogo. Que a festa revele-se.